Mais uma informação preocupante, foi divulgado o índice da infestação predial de Rio Preto e o resultado acende um alerta. Melissa Alcântara está aqui com a gente para trazer as informações. É um número que já acende aquele alerta tanto para as autoridades quanto para os moradores, né Mel? Bom dia. Com certeza, Jéssica. Bom dia para você, para todos que nos assistem. Olha, o índice coloca Rio Preto em estado de risco para dengue. A cidade avançou 3,2 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Está agora em 4,9%. O trabalho foi realizado pelos agentes de saúde na segunda quinzena de janeiro e mostra a relação entre o número de criadouros com presença de larvas do mosquito Aedes aegypti e o número de imóveis pesquisados. O índice aponta que dos 10 mil imóveis vistoriados, 490 estavam com larvas do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. No levantamento de dezembro, o índice era de 1,7%. O ideal, de acordo com o Ministério da Saúde, é que o índice fique abaixo de 1%. E olha só, a maior parte das larvas encontradas estava em vasos, pratos de plantas e bebedouros de animais. Uma grande quantidade de larvas também foi encontrada em baldes e regadores, latas de bebidas, frascos e plásticos utilizáveis. Desde o início do ano, Rio Preto já soma 862 casos confirmados da doença e outros 823 seguem em investigação. De acordo com a gerente da Vigilância Epidemiológica, André Negri, os números estão dentro do esperado, mas ainda existe aí o risco de termos uma epidemia em Rio Preto. Também por isso, a campanha Rio Preto unida contra o Aedes aegypti continua neste sábado. Das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, os agentes de saúde vão estar nas ruas visitando os imóveis e orientando a população. Vamos lembrar aqui, como você disse, o Nakato também, que a prevenção contra a dengue é um trabalho de todos e uma ação que não tem fim. Por isso, cada um deve fazer a sua parte. Jéssica. Exatamente. Pelo que me parece, nós estamos, Mel, deixando um mosquitinho desse tamanzinho, assim, dominar a nossa vida, dominar a nossa família, nossa casa principalmente. Então, gente, pelo amor de Deus, né, Mel, a gente já não tem nem mais argumentos para falar para as pessoas. Volta o seu olhar para dentro do seu quintal. Ao invés de ficar preocupado, você tem que estar preocupado também, claro, com o quintal do vizinho, até para fazer denúncias e tudo mais. Mas foca primeiro no seu. Olhou o seu quintal? Viu se está tudo certo? Se não tem realmente nenhum foco da dengue? Aí sim você tem propriedade para ir lá falar o do vizinho. Então, vamos cuidar primeiro cada um do seu. Se tiver um problema no vizinho, a gente vai lá e denuncia. Isso está em nossas mãos. Obrigada, Mel. Obrigada, Mel. Obrigada, Mel.